Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, olha só aqui a minha... A arquitetura... Eu não sei. A minha gambiarra aqui que eu fiz, ó. Peguei umas dicas aí de uns canais muito tops no youtuber pra fazer um microfone de lapela caseiro. Gente, hoje o vídeo é de resenha. É uma resenha muito legal. É uma das minhas 5 tops máscaras de hidratação que eu vim trazer aqui para vocês, tá? A pedida de uma seguidora linda que eu amo muito. Vou deixar aqui na frente pra vocês verem ela aqui com o comentário pedindo a resenha dessa máscara, que é nada mais a mesma do que a máscara da silage. Dei! Não dá pra enxergar muito bem, mas eu vou ler para vocês. Aqui diz que ela é uma hidratação intensiva. Todo cabelo precisa de hidratação, tá? Serve para todos os tipos de cabelo. Complexo Hydra Intense. Hum, tudo em inglês. Hidratante funcional, mais vitaminas essencial. Recuperação total dos cabelos. Gente, já estou aqui com o resultado, porque eu sempre apareço assim com o resultado. raramente eu apareço com o cabelo arregaçado, mas eu já... Olha o meu cabelo. Hum, 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 tá muito brilhoso. Tá muito leve. Muito... Olha, minha mão até desliza. Gente, é maravilhoso. Quando eu passei ela, que eu fui deixando meu cabelo secar naturalmente, eu senti meu cabelo com muito brilho e tal. Quando eu sequei, que eu sempre termino de secar meu cabelo assim no secador, para ele dar essa abaixada de volume, porque eu gosto do meu cabelo mais liso assim. Meu cabelo ficou assim, gente. Ficou assim, lindo. Nossa, top das galáxias. Então eu já falo para vocês logo que eu amo ela, né, demais. Eu até anotei aqui as coisas que tem na composição, porque aqui não fala o que tem. Então eu tive que ler as letrinhas aqui atrás, pesquisei no Google o que cada coisa significava para eu poder trazer para vocês, tá? Então, gente, ela é uma máscara de hidratação muito intensiva mesmo. Você quer hidratação? Ela é maravilhosa para um cabelo que está seco, sem brilho, sem balanço, está com as pontas assim, ó, toda espigada. É ótimo para um cabelo que está quebradiço, com pontas duplas. Enfim, é ótimo demais. Gente, aqui a composição dela é muito rica, muito rica em vitaminas e tem um agente hidratante incrível, que é chamado de hidrovence. O que é um hidrovence? É um agente hidratante singular, tá bom? Ele é um agente hidratante que ele ajuda a não pesar nos fios, tá? Ele vai devolver a hidratação, o lipídio, sei lá, o que precisar aí no cabelo referente à hidratação, para não deixar ele seco sem pesar, sabe? Pode, sim, dar aquele aspecto pesado, oleoso, essas coisas. É um agente, assim, incrível para hidratar o cabelo. Tem vitamina B3, tá? Que proporciona muita nutrição. Outra coisa que é engraçado, não é engraçado não, outra coisa que é muito legal na vitamina B3, é que se você ingerir alimentos com vitamina B3, tá bom? Você vai poder ter um cabelo mais brilhoso e mais macio, só comendo, às vezes nem precisa passar no cabelo. A gente passa, assim, no cabelo quando está precisando ingerir, tá? Quando você está com deficiência dessa vitamina no seu cabelo, ele fica sem brilho e sem maciez. Então já sabe aí. Tem a vitamina B5, que é o pantenol, que devolve a água do cabelo, que dá aquela hidratação maravilhosa, é um dos agentes mais poderosos para hidratar o cabelo. Vitamina C, gente, a vitamina C, ela é ótima para os cabelos secos, para os cabelos que estão precisando de vida, que estão precisando daquele balanço, que estão precisando, sabe? Daquela malemolência, aquela coisa assim, sabe? Que é aquela coisa, entendeu? Cabelo seco precisa de vitamina C e também ajuda no crescimento capilar. A vitamina E, tudo que tem nessa máscara, tá? É antioxidante, anotei tudo aqui, garotas. O que que é algo antioxidante? Vamos entender para os cabelos, entendeu? Olha, a vitamina E, que ela é totalmente antioxidante, o que que ela faz? Ela neutraliza, anotei tudo, neutraliza os radicais livres que causam danos ao cabelo, evita quebra e fissura. Gente, eu sou muito cientista, bióloga, tá? Bióloga e cientista. Gente, o que que a vitamina E faz no cabelo? Gente, é protege o seu cabelo! Protege o cabelo das agressões externas, do calor, da poluição, do secador, da chapinha, de tudo. Gente, e o mais legal, tá? O mais legal que não é só passando vitamina E no cabelo, ingerindo vitamina E também. Você vai proteger o seu cabelo de dentro pra fora. Gente, isso é maravilhoso. E mais uma vitamina que tem aqui nessa máscara maravilhosa é a vitamina B6. A vitamina B6, quando passado no comprimento dos cabelos, deixa o cabelo mais forte, evita quebra do cabelo, tá? Sabe aquele cabelo elástico, aquele cabelo que tá poroso, aquele cabelo que você olha assim e fala Mano, o que que é isso aí? Tá precisando de um prato. Então, a vitamina B6, ela vai ajudar esse cabelo a ganhar vida, tá bom? E quando passado no couro cabeludo, a vitamina B6, gente, ajuda o cabelo a crescer mais rápido e combate a queda. Gente, é simplesmente maravilhosa, né? São essas coisas que eu encontrei nessa máscara poderosa, maravilhosa, gente. E eu estou apaixonada. Então, gente, vocês viram como é top essa máscara? Vocês viram o resultado no meu cabelo? Aquele balanço, aquele brilho, aquele negócio, aquele negócio assim que a gente fica uau, uau. Que exagero, né, gente? Eu não é a primeira vez que uso essa máscara, eu já uso há muito tempo. Parece que é a primeira vez, mas é maravilhosa. Gente, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui dando o meu tchau para vocês. Um tchau. Olha só que isso aqui, ó. Meu gato decepou a minha mão porque eu dei banho nele, tá? Não merece o meu amor. Mentira, ele merece o meu amor. Todo o meu amor, mesmo me tratando mal. Gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o final, você é meu herói, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!